Galera, eu não sei vocês, mas eu descobri essa rede hoje. Anon, a rede social criada pelos anônimos. Tentando parar aqui, mas isso é complicado, hein? Agora consegui. Acreditamos que todo mundo tem um talento e talento precisa de liberdade para poder interagir e criar sem preconceito e censura. Acreditamos que tal liberdade só é possível no anonimato. Pelo lado positivo, as pessoas se tornam mais honestas e confiantes. Por isso criamos o Anon, uma rede social na qual você pode compartilhar seus pensamentos, procurar respostas para perguntas difíceis e encontrar pessoas com ideias semelhantes. Compartilhe anonimamente seus pensamentos, levante questões importantes sem medo ou censura. Siga outros usuários Anon interessantes e crie e monetize seu próprio conteúdo. Propostas bem interessantes. As melhores coisas no mundo são produtos de comunidades formadas por pessoas livres e criativas. Junte-se a nós. Bom, acabei de entrar aqui no Anon, tá? Vocês podem procurar aí se vocês forem fazer um Anon também. Tem aqui outras coisas, ó. O que fazer no Anon. Aí vai estar mostrando aqui, ó. Encontre amigos, comente, faça transmissão ao vivo e bate papo do áudio. Pesquise por usuários. Opa, vamos voltar aqui. Por usuários como você. Publique e discuta o conteúdo anonimamente. Receba respostas para seus pensamentos e trabalhos permanecendo incógnito ou incógnita. Compartilhe seu dia. Compartilhe seu dia. Faça vídeos online. Diga o que está pensando em publicações de áudio. Compartilhe momentos importantes em fotos ou grave um vídeo com um filtro de máscara. Divirta-se. Lista de características de adulto. Vamos lá. Pornografia alimentar. Participe de desafios e flash mobs. Crie conteúdo com base em temas específicos ou o que quiser. Participe dos desafios nas redes sociais e vença. Aqui ainda fala galera. O que são os desafios e mostra mais coisas aqui. Estou começando na rede social hoje. Estou conhecendo ela. E vou trazer mais conteúdo falando dessa rede aí que foi criada pelos anônimos. Ela já está em português. Aqui tem a opção de comprar moedas dentro dela aqui. De comprar moedas e mandar brinde para outras pessoas. Né? Tem bastante opção aqui. Então galera. Anon. É a rede social aí do anônimos. Gostei bastante da ideia dela. Do ideal dela aqui. Tá? Sendo muito insera com vocês. Gostei bastante aqui do ideal dela. Vamos ver o que vai ter aqui para a gente estar descobrindo, né? Vamos estar vendo aqui o que mais tem para a gente descobrir aqui. Depois eu trago mais conteúdo falando dela para vocês, galera. Gratidão e primeiramente. Adeus. Eu chamo todos vocês. Fiquem todos com Deus.